Se minha mulher mudava o cabelo, eu dizia, você tá bonita, querida. E ela respondia, são seus olhos, meu amor. Se ela colocava uma roupa nova, eu dizia, como você tá linda. E ela dizia, são seus olhos, coração. Um dia, o meu oculista descobriu que eu tinha catarata e operou meus olhos. Minha mulher tinha razão, eram os meus olhos mesmo. Minha mulher tinha razão, eu dizia, eu dizia, eu dizia, eu dizia, eu dizia.